Para fazer, e começar, o jogo é esse gol! Porque meus companheiros merecem, porque o Pelador não era para ter jogado, mas eles merecem, e esses torcedores que vieram aqui acreditaram, merecem também, nossa família merece. Bom, dá para acreditar em algo maior ainda? Estamos lutando, queremos mais! Ei, ei, você que ficou em casa, torcedor fluminense, louca! Vai, cara, na puta, tá certo, parabéns! Tchau!